Março é o mês da mulher e o que o programa Democracia faz neste período é apenas reforçar ainda mais o debate sobre questões que envolvem o universo feminino. E começamos por um dado muito preocupante. Quase um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar. E 74% acreditam que o problema aumentou nos últimos 12 meses. A Central de Atendimento à Mulher, através do Disque 180, recebeu ao longo de 2023 mais de 500 mil ligações, uma média de 1.500 chamadas diárias. O volume de denúncias de violência contra mulheres no ano passado foi 23% maior que as informadas no ano anterior, passando de 87 mil para 114 mil. Em 2023, 87 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. E destas, 75% foram assassinadas dentro de casa. E em mais de 80% dos casos, o autor do crime era o atual ou o ex-companheiro. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia a responsável pela divisão de proteção e atendimento à mulher da Polícia Civil, a delegada Cristiane Ramos. E também estamos com a representante da Marcha Mundial das Mulheres e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Anne Moraes. É um prazer tê-las aqui, delegada Cristiane. Anne, eu queria começar, antes da gente entrar e analisar esses números e a evolução, nós temos um marco importante lá em 2006 com a promulgação da Lei Maria da Penha. Antes desse balanço e de pensar possibilidades e solução, eu gostaria de saber um pouco mais do histórico de vocês nessa atuação. Tu és delegada há quanto tempo? Como é que trabalha essa divisão de proteção e atendimento à mulher, Cristiane? Perfeito. Boa tarde. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, com a Anne, que representa um conselho tão importante na fiscalização de políticas públicas, que é o Conselho da Mulher. Bom, a nossa atuação na Polícia Civil, da nossa divisão de proteção e atendimento à mulher, funciona da seguinte maneira. Desde 2019, a Polícia Civil entendeu que precisava ter um olhar diferenciado para vítimas que sofrem delitos, que sofrem crimes em razão de quem elas são. Então, se criou, a partir daí, um departamento para cuidar especificamente dos grupos vulneráveis. Dentro desse departamento, então, nós temos, né, nesse guarda-chuva de proteção, a delegacia de proteção e atendimento à mulher, as delegacias de proteção à pessoa idosa, as delegacias de combate à intolerância e as delegacias de proteção à criança e adolescente. Então, aí nós temos uma divisão que cuida hoje de todas as 21 delegacias aqui do Estado. Nós fazemos a coordenação técnica e operacional no interior do Estado de todas essas delegacias. Coordenamos as operações. Nesse momento, estamos com uma operação nacional do Ministério da Justiça, que é a Operação Átria. Então, a gente faz a coordenação em todo o Estado. Coordenamos o programa no âmbito da Polícia Civil, o programa de monitoramento eletrônico dos agressores, a partir de tornozeleiras eletrônicas. E o grande programa também de atendimento especializado, que é o programa Sala das Margaridas. Hoje temos mais de 80 salas de atendimento especializado no interior do Estado, onde as mulheres não conseguem acessar uma delegacia da mulher, elas acessam essas salas de atendimento especializado. Então, assim, é bastante trabalho, é uma divisão que trabalha bastante. E a gente produz também esse documento, que é o mapa dos feminicídios. A gente avalia cada uma das situações em que uma mulher é morta aqui no Estado, seja ela qual for, um encontro de cadáver, um homicídio, um acidente de trânsito, tudo passa pelo crivo da nossa divisão. E aí, a partir daí, se houver algum equívoco na classificação desse delito, porque a classificação final, quem dá é o delegado, né? Então, por exemplo, se lá em Torres aconteceu um encontro de cadáver, quem vai definir naquele momento com critérios técnicos é o delegado. Se aquilo é um feminicídio, é um homicídio, enfim, o crime que é ali. Mas a gente faz o trabalho técnico de sempre fazer esse contato lá com a ponta e verificar, olha, esse crime aqui envolveu tal e tal situação, nesse crime houve uma situação de menosprezo uma mulher. Então, a gente dá esse suporte técnico, claro, sempre respeitando a autonomia da autoridade policial lá da ponta, mas a gente dá esse suporte, essa capacitação. Fazemos capacitação de todos os policiais, cursos específicos de prevenção ao feminicídio, cursos de prevenção à violência doméstica. Então, tudo isso passa pela divisão de proteção e atendimento à mulher. É bastante trabalho. É muito trabalho. E agora, nesse mês de março, então, é trabalho 24 horas quase. Sim, eu já estou aqui registrando alguns pontos que tu levantaste agora para a gente aprofundar depois na sequência do nosso programa. Anny Moraes, tu és da Marcha Mundial das Mulheres do Conselho Estadual. Fala um pouquinho dessas duas entidades. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Agradeço o convite, também cumprimentando a delegada e agradecendo para a gente poder, nesse mês de março, um mês tão importante de luta pela vida das mulheres, estar aqui falando sobre esse tema tão importante, que infelizmente faz parte do cotidiano das mulheres. Então, a Marcha Mundial de Mulheres, que é o movimento ao qual eu participo, é um movimento internacional, que iniciou em 2000 com uma marcha contra a pobreza e a violência contra as mulheres. E a gente atua, então, em diversos territórios do Brasil e internacionalmente também. E nessa responsabilidade também de compor o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, um conselho que estava há quatro anos sem operar, foi completamente abandonado pelo governo. E agora a gente, com muita luta do movimento das mulheres, a gente conseguiu a retomada do conselho. Mas, infelizmente, ainda a gente precisa avançar. O conselho hoje se encontra num momento de também, sem um espaço, sem uma sede, enfim, sem investimento adequado, o que dificulta muito a nossa atuação no Estado. E que é fundamental, frente a todos os números e os dados que você mesmo trouxe e mencionou aqui ao abrir, que a gente acompanha, de índices de violência e essa desigualdade social que afeta a vida das mulheres no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Um dado que você trouxe ali com relação aos feminicídios. No Brasil, hoje, uma mulher a cada sete horas é vítima de feminicídio. Isso é um dado alarmante, uma escalada de violência. Então, a gente avança, luta, mas, infelizmente, esse retrocesso de direitos que a gente passou também no último período reflete essa violência que afeta não só a vida das mulheres, mas afeta também a sua família, seus filhos. E a gente tem os dados e os índices também de órfãos dos feminicídios, que são as crianças e adolescentes que ficam à mercê da sociedade. A tragédia não interrompe ali. Exatamente. É um ciclo que afeta toda a sociedade. A gente sabe que é um problema estrutural da nossa sociedade, que a gente precisa, para além das políticas públicas, também uma mudança cultural. E eu queria até saudar, gente, as delegacias de mulheres. Acho que é uma das primeiras políticas públicas com relação ao enfrentamento das violências contra as mulheres. Um avanço importantíssimo. Mas a gente sabe do desafio e da importância da gente ter as delegacias também atuando em uma rede, atuando em rede dentro do Estado. E hoje, infelizmente, a gente não tem isso e precisa avançar. Então, fico feliz de compartilhar a bancada aqui com a delegada, para poder pensar aqui e a gente trazer esses dados e refletir em melhorias que impactam a vida das mulheres. E a Anny está falando, destacando a importância de termos hoje delegacias especializadas, não só para a mulher, mas para outros segmentos da sociedade. Imagina quanto tempo ficamos sem uma delegacia para atender as mulheres. O quanto isso dificultou nessa mudança cultural também que a Anny fala, né, Cristiane? Com certeza, só que assim, o que é importante a gente pensar também. A primeira delegacia da mulher do Brasil, ela foi instalada em 1985 em São Paulo. Então, faz muitos anos que a gente já tem essa política. Agora, em 2024, quando as pessoas cobram políticas, muitas vezes elas se voltam unicamente para políticas relacionadas à segurança pública. E não adianta, a gente pode instalar delegacias em todos os municípios. Eu adoraria que nós tivéssemos delegacias especializadas em todos os municípios. Mas o fato é que a atuação precisa ser em rede, como a Anny acabou de falar. Se a mulher sabe que ela vai na delegacia, vai denunciar o seu marido e ela não sabe para onde ela vai ir depois daquela denúncia, porque ela não vai poder voltar para casa. Ela vai ter que ir para uma casa de passagem, ela vai se separar, ela precisa de uma ação de separação, de uma ação de alimentos, porque essas questões, infelizmente, não são resolvidas ali na urgência da medida protetiva. Poderiam ser, a ideia da lei é que fossem, mas não são na prática. Então, a mulher tem diversas situações, além da segurança, que ela precisa resolver. E na prática, a gente tem alguns municípios que têm uma rede um pouco mais articulada, que é o exemplo de Porto Alegre, que nós estamos numa capital, mas nós temos município em que a mulher vai chegar, vai fazer a denúncia, ela vai ter que aguardar o deferimento dessa medida protetiva, onde que ela vai aguardar? A lei garante que a polícia civil encaminha essa mulher para um local seguro. Qual é o local seguro? Essas políticas, elas não são olhadas. As políticas assistenciais falham muito, porque é algo que não aparece tanto. E a gente vê na prática, ano passado, a gente viu uma redução muito importante dos feminicídios em Porto Alegre, que aconteceu a partir de três situações que eu gosto de citar. Nós iniciamos o programa de monitoramento em Porto Alegre, foi a cidade piloto, mas, principalmente, nós aumentamos o número de policiais atendendo na Delegacia da Mulher, 24 horas. Então, nós tínhamos duas pessoas, passamos a ter cinco pessoas por equipe. Nós capacitamos esses policiais e foi aberta uma casa de passagem. Ali, a gente viu o número de ocorrências aumentando em quase 25%, ou seja, mulheres que chegavam na Delegacia e que, antigamente, ficavam quatro, seis horas aguardando atendimento, começaram a ser atendidas mais rapidamente. Mulheres que chegavam ali e, às vezes, não tinham abrigo, que nós temos unicamente como abrigo aqui o Viva Maria, que é uma casa que existe há muitos anos e já não conseguia absorver a demanda, passaram a ter um local para ir. Claro que a análise de uma redução de feminicídio, ela precisa ser feita com muitos outros fatores, mas a gente consegue ver que em Porto Alegre a gente baixa de 12 feminicídios para três. 12 em 2022 e 13 em 2023. Então, assim, algo aconteceu de diferente. Me parece que essa articulação da rede é essencial. O homem, o agressor, a gente precisa olhar para esse homem também, esse homem que está no início da senda delitiva ali. Existem grupos reflexivos de gênero para que esse homem tenha um primeiro relacionamento abusivo e, a partir dali, ele comece a pensar a maneira que ele exerce a masculinidade dele, essa masculinidade tóxica que, muitas vezes, é apreendida, é naturalizada desde a infância. Esse homem precisa ser olhado, jamais no sentido de justificar o que ele faz, mas no sentido da gente parar de enxugar gelo. Porque, muitas vezes, uma mulher consegue, com muita dificuldade, sair de um relacionamento abusivo, mas aquele homem, na próxima relação que ele tiver, ele vai praticar a violência também. E os índices nos mostram isso. A maioria dos homens que chegam a praticar feminicídio tem antecedentes por violência doméstica, mas aquela vítima ali não tem registro contra ele. Então, ele passou por diversas mulheres, ele naturalizou essa situação de violência, ele precisa que uma intervenção seja feita também em relação a ele. O que eu quero dizer com tudo isso? A grande política não pode ser unicamente a política de segurança pública, todas as políticas são importantes. E eu vejo muito que as pessoas batem nessa questão de, não, tem que ter delegacia. Não basta só a delegacia. Se a gente não tiver o resto da rede, delegacia é o básico, né? A mulher saber que ela vai ir para um local ser atendida por policiais especializados. Porque se ela for para uma delegacia em que tem um balcão com alguém que teve um veículo roubado do lado, e que ela sabe que aquela pessoa ali, ela está ouvindo aquela pessoa contar o que aconteceu com ela, ela pensa assim, bah, na minha vez eu também vou ter que falar aqui na frente de todo mundo. Ela vira as costas e vai embora. E a gente perde essa vítima. Então a gente precisa sim de delegacias, mas a gente precisa de muito mais. E sem essa rede gera uma insegurança na mulher. Total, total. Aí tu vai ter menos denúncias e porque tu não sabe para onde, né? Vai ser conduzido no teu caso. As mulheres chegam até a delegacia e desistem, e aí a gente perde aquela mulher. Literalmente a gente perde aquela mulher, porque a gente sabe que a maioria das que vão ser assassinadas, elas não conseguiram fazer esse registro, a grande maioria delas não tem a medida protetiva. Então o nosso grande desafio como segurança é buscar essa mulher. Só que o que a gente faz depois? A gente já teve casos no passado em que as mulheres dormiam na delegacia, porque elas não tinham para onde ir. Elas dormiam ali nas escadas do palácio. Hoje isso não acontece mais, mas é muito recente isso. E é uma situação em que nós temos no interior do estado, eu já fui para locais capacitar a delegacia, a equipe da delegacia, chegava lá e eles me diziam sempre a mesma história. Delegada, quando a gente precisa de um abrigo e ela não tem família, aí a gente fala com o prefeito, com esse, com aquele, às vezes consegue em cima da hora um hotel, enfim, se dá um jeito. Mas não deveria ser assim, né? Deveria ter uma situação específica. Eu já vi num local, não vou citar o município, em que o quartinho, tinha um quartinho dos fundos de um centro de referência e atendimento social. Naquele quartinho dos fundos a mulher ficava. Ah, mas é lá de vez em quando que tem, ela pode ficar nesse quartinho. Não, não pode, gente. Tem que ter dignidade, né? A mulher já está numa situação de violência, ela é violentada novamente pelo poder público. Sim, a vida dela tem que continuar e... Exato. Tem que fugir dessa situação, mas tem que ir para um lugar melhor, né? E com segurança. Eu falei no início sobre um marco que, imagino, muito importante nessa luta pelos direitos, né? Pela igualdade, de gênero, pelos direitos da mulher e contra a violência, que foi a Lei Maria da Penha. Foi lá em 2006. Isso teve um avanço, mas se esperava, né? Pelo que a gente observa e conversa com lideranças, né? Desse universo feminino, esperava um resultado bem melhor, né? O que que faltou, além de tudo isso que nós estamos falando, dessa questão da estrutura, da rede, né? Desse envolvimento do poder público. A Lei Maria da Penha é um avanço importantíssimo, né? Uma legislação que veio, né? Contra... Com reflexo, né? Toda essa situação de violência. Então, ela é fundamental, assim como a Lei dos Feminicídios, né? Que também foi aprovada recentemente. Mas, como a gente vem dizendo, né? A lei, por si só, ela não dá conta, né? Desse problema que é tão estrutural na sociedade. Então, é fundamental que esse debate, ele tenha a sua complexidade, né? Ele tenha a sua transversalidade. E, como a gente disse, né? A violência contra a mulher não afeta só a mulher. Ela tem inúmeras transversalidades dentro da vida da mulher. E isso é preciso pensar num conjunto, né? Então, a lei, por si só, infelizmente, ela não dá conta, né? De coibir a violência. É preciso, né? Que tenham outras ferramentas e outros mecanismos, As campanhas e outras políticas públicas que englobem Para que a gente possa, de fato, coibir a violência, né? E quando a gente fala sobre a mulher chegar numa delegacia, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, enfim, Tem esse trabalho mais diretamente com mulheres nas periferias E a gente acompanha essas mulheres na delegacia aqui da mulher de Porto Alegre. É muito desesperador, né? Porque a gente chega ali e são muitas mulheres, hein? Qualquer dia da semana que tu chega na delegacia está lotado, né? Então, é um choque, assim, porque também o Estado não dá conta, né? De acolher todas essas mulheres. E muitas vezes a gente volta com elas para casa, né? E elas têm seus filhos. E aí há uma série de questões com relação também a isso. A mulher vai para um abrigo, mas a criança estuda. O que que acontece, né? A mulher volta para a escola e leva a criança para a escola, volta para o abrigo. Então, é um conjunto de elementos, né? Que trata disso que precisa ser pensado nesse conjunto de fato. E, obviamente, não só que recai, né? Sobre esse atendimento na delegacia, né? Mas acho que é um ponto também da gente reforçar, né? Da importância da delegacia específica, né? Para esse atendimento das mulheres. E a gente está acompanhando agora a situação no Estado de algumas delegacias, elas serem para esse atendimento de pessoas vulneráveis, né? E aí ser esse atendimento mais generalizado. E a gente acha que isso dificulta, de certa maneira, né? Com relação ao debate mesmo das especificidades e das dificuldades das mulheres. Então, da importância da gente ter as delegacias especializadas no atendimento à mulher. E de ali ela também ter esse acolhimento, né? A gente sabe que precisa ter essa capacitação dos agentes que estão ali atendendo também, né? Infelizmente, às vezes, a gente chega e, enfim, né? Eu sei que é um conjunto dessas violências ali, que as mulheres já chegam muito vulneráveis nesses espaços. Então, esse acolhimento ali também é primordial, porque ali pode ser também um determinante dela desistir ou não de fazer a denúncia, né? Então, é fundamental que tenha também esse acolhimento por parte dos agentes dentro das delegacias com essas mulheres. Então, né? Infelizmente, as leis, elas são muito importantes, né? Elas são um marco referencial nessa luta contra a violência, mas elas precisam estar alinhadas, né? A um conjunto de políticas públicas e um debate mais amplo em toda a sociedade, né? Pensando esses temas mais transversais também que englobam a vida das mulheres. É, delegado Cristiano, a gente está falando em mudança cultural, em conscientização, em legislação, né? Como é a questão da Maria da Penha. Mas eu tenho esse dado que 75% das mulheres no ano passado, né? De 87 mulheres que foram vítimas de feminicídio, 75% esse crime ocorreu dentro de casa. Quanto isso dificulta o trabalho, por exemplo, da polícia? E na sequência, o quanto o aumento com a lei Maria da Penha da punição, né? Das penas para o agressor, de fato, tem ajudado a reduzir essa realidade? Na verdade, me parece que o grande diferencial da lei Maria da Penha foi a medida protetiva, né? Essa possibilidade da gente manter esse homem distante da mulher e, na sequência, se ele tentar descumprir, ele ser preso. A gente sabe que é até lugar comum que os homens falam, né? Que a lei Maria da Penha prende. As pessoas sabem disso. Não se mete com a lei Maria da Penha, que a lei Maria da Penha prende. A gente sabe que muita coisa não prende mais hoje no Brasil, mas a lei Maria da Penha prende. Então, essa mínima certeza de que ele vai ser punido de alguma maneira coíbe, de certa forma, né? A gente vê que a maioria das mulheres que conseguem acessar a rede tem a medida de proteção. Elas estão, de fato, protegidas porque elas sabem a quem recorrer. Elas sabem... É excepcional acontecer de uma mulher que tem a medida protetiva ser morta. A gente sabe que, infelizmente, temos alguns casos pontuais, mas a grande maioria das mulheres que tem a medida protetiva ela está efetivamente mais protegida. Eu vi esse registro que a grande parte dos feminicídios eram envolvendo mulheres que não tinham. Que não tem a medida. Por isso que a gente faz essa chamada no sentido de precisar chamar cada vez mais as mulheres para que as mulheres denunciem, né? Então, esse fator da violência doméstica acontecer entre muros, dentro da casa das pessoas, dificulta uma atuação tradicional de polícia. Veja, quando a gente analisa, por exemplo, um aumento de criminalidade, roubo de veículo em um determinado bairro. Bom, que políticas a gente vai usar aqui? Vamos fazer o cercamento eletrônico? Vamos estudar as facções que estão envolvidas nesses roubos? Vamos aumentar o policiamento da Brigada Militar nesse bairro? Vamos aumentar a iluminação pública? Enfim, tem diversos fatores que são considerados. Quando a gente trabalha com violência contra a mulher, de fato, a gente não sabe em qual casa, de qual bairro, vai acontecer o próximo feminicídio, porque é a violência mais democrática que existe. Acontece com mulheres de todas as idades, a gente tem percentuais de certa idade que tem um destaque na idade reprodutiva, mas acontece com mulheres de qualquer faixa etária, acontece com mulheres de qualquer nível social, muitas vezes mulheres que têm uma condição social acima da média, às vezes elas têm outras dificuldades culturais para fazer a denúncia, e também não fazem a denúncia. Então, é uma violência que está em todos os setores da sociedade. E a gente não sabe onde que é, em qual casa, porque a grande maioria dessas mulheres não fez esse registro anterior. Então, não tem como trabalhar. Aí, pega essa questão de prevenção. Campanhas de prevenção, trabalhar escola, isso é dificílimo, as pessoas não aceitam ainda, mas criança, adolescente, precisa ouvir sobre violência contra a mulher, precisa ouvir sobre gênero. E aí, a gente vinha ali no seminário anterior, aqui da Assembleia, falando sobre isso. Se a gente falar que precisa discutir gênero com criança, já vira uma gritaria, né? As pessoas já levam para essa questão de ideologia de gênero, e não é isso. É questão de falar de igualdade efetiva entre os pares, de falar de respeito do que pode, do que não pode, do que se aceita, do que não se aceita. Os adolescentes que estão iniciando ali as primeiras relações, saber o que é possível, o que é permitido. As meninas precisam saber até onde elas podem se submeter, ou o que elas não têm que se submeter, o que elas não têm que aceitar, quais são os canais de denúncia, como prevenção. As campanhas do não é não, que estão sendo bastante divulgadas. Exato. Então, assim, a gente precisa atingir a sociedade, porque é um problema, a violência contra a mulher é um problema social, é um problema sociocultural. Está na nossa cultura, nós somos um país machista, nós somos um país com índices elevados de violência contra a mulher, nós somos um Estado machista, né? Infelizmente, a gente se destaca negativamente nesses dados estatísticos também. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque a segurança pública entra nesses casos quando a gente já está com incêndio. Então, muito antes disso, tem a escola, tem a saúde, que essas mulheres, elas podem não registrar, mas elas vão ter acesso a um posto de saúde. Elas vão falar de uma situação de depressão que elas estão vivendo, porque elas estão passando por uma situação de violência psicológica há muitos anos, sendo maltratadas e menosprezadas. Em forma de rede tem que chegar. Precisa circular e não circula. Esse é um grande problema. Os dados de saúde não chegam na segurança. Há uma disparidade entre notificação compulsória e realmente encaminhar uma vítima a atendimento. Existe muita discussão sobre isso. Eu acho que é um fator de grande dificuldade aqui no Brasil essa falta de comunicação de dados entre saúde e segurança. A gente sabe que mulheres que chegam a acessar um hospital porque realmente foram muito machucadas, elas têm uma chance muito maior de sofrerem um feminicídio. E muitas vezes a gente não fica sabendo. Então a gente não tem como intervir. Então tem argumentos positivos e negativos para ambos os lados, mas isso aí precisava ser resolvido. Precisava haver uma comunicação mais efetiva, porque a mulher pode até não estar pronta, não se sentir preparada para ir a uma delegacia. Mas ela vai precisar, e muitas vezes é o próprio agressor que vai levar ela no posto de saúde para consertar, por assim dizer, o que ele mesmo fez. Então os profissionais precisariam ter uma atenção especial, verificar, além daquele machucado que eles estão tratando, o que causou aquilo ali efetivamente. Uma conversa a partir dos CREAs, dos CRAS, da assistência social. Essa atuação em rede. A gente vai, fala, 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 mas acaba sempre caindo na questão da atuação em rede. E sobre campanhas, tem que continuar falando, tem que continuar fazendo programas como esse, que a gente está aqui abrindo esse espaço para discutir isso, Cristiane e Anne. E depois na sequência, vamos fazer um rápido intervalo, falar desse processo, porque a morte dificilmente acontece na primeira agressão. Há um processo de evolução, de comportamento, de sinais que são apresentados, e que muitas vezes a vítima não percebe ou tenta, de alguma forma, achar que as coisas podem reverter esse processo tóxico, de violência contra ela. Agradecendo então para vocês, nesse primeiro bloco, mas nós temos muita coisa ainda a falar sobre essa questão que preocupa tanto a nossa sociedade, sociedade brasileira, em especial aqui, nós gaúchos. O Democracia vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Nós estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre a violência contra a mulher. Estão aqui com a gente no estúdio, a responsável pela divisão de proteção e atendimento à mulher da Polícia Civil, a delegada Cristiane Ramos. E também com a representante da Marcha Mundial das Mulheres e do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Anne Moraes. Eu tinha proposto no final do primeiro bloco, Anne e Cristiane, sobre essa questão dos sinais, que as mulheres... Informação é algo poderoso, que as mulheres precisam perceber, porque não começa... O fim é o feminicídio de um processo que começa lá com o companheiro gritando, levantando a voz para uma mulher de uma forma que talvez nesse momento fique difícil de muitas mulheres perceber que é o início de um processo. E por isso as campanhas também precisam olhar para isso. Anne, depois, Cristiane. É, exatamente. A violência faz parte de um ciclo que começa com sinais pequenos, e isso, de certa maneira, vai aumentando gradualmente, e a mulher é colocada nessa condição de sofrer violência dentro do espaço, dentro do espaço privado, principalmente de seus companheiros. E, infelizmente, isso, como a gente vem falando aqui, é reflexo dessa cultura machista e patriarcal, da educação mesmo, que a gente aprende, enfim, as crianças, adolescentes, enfim, que a gente aprende desde pequenos, nesse não respeito às mulheres, e nesse sentimento de posse com relação às mulheres. E, infelizmente, esse ciclo, ele vai se alastrando e culminando, então, no auge que é o feminicídio. Então, as mulheres passam por esse processo ao longo das suas vidas, e muitas vezes não tem esses locais de acolhimento e de atendimento, e da própria sociedade como um todo, que também julga a mulher, como a delegada estava colocando aqui para a gente no bloco anterior, desse julgamento com relação às mulheres, quando elas denunciam essas violências, porque também está relacionado ao fato das mulheres não terem a sua autonomia financeira, porque passam a sua vida também com os cuidados da sua família, muitas vezes diminuindo a sua própria busca por formação, educação, emprego. Então, isso também afeta demais a vida das mulheres, e está relacionado mesmo a essa cultura das mulheres estarem em casa, cuidando dos filhos, e não ter essa autonomia. Então, por isso, é fundamental a gente pensar com relação às políticas públicas, também na geração de renda, na autonomia dessas mulheres, para que elas possam também buscar outras formas de sobrevivência e não depender tanto do agressor. E isso também tem uma relação com essa dependência emocional, ou com os filhos mesmo, e dessa preocupação de manter e estabelecer aquela família, porque é isso que a sociedade cobra, manter a família. Tu vai te separar, teus filhos, como vai ser? E também para onde que essas mulheres vão? Para que locais elas vão? E muitas vezes, por óbvio, tem essa ameaça também com relação aos filhos, com essa ameaça dos companheiros que não aceitam os términos de relacionamento, e que a gente vê esses crimes bárbaros, e crimes hediondos contra a vida das mulheres, por esse fim de relacionamento. Então, por isso, que a gente, enquanto movimento feminista, e eu dizendo aqui no intervalo é isso, eu cresci num ambiente de violência doméstica, então isso atravessa a minha vida e tem muita relação com a minha militância no movimento feminista, para a gente buscar alternativas, buscar pensar e elaborar para que outras mulheres não sofram violência e a gente possa romper esse ciclo, porque eu, enquanto filha, crescendo no ambiente doméstico, poderia também passar por um relacionamento de violência na minha fase adulta e achar que aquilo seria natural. Então, são ciclos que isso vai perpetuando, e quando a gente, por isso, dá importância desse tema de combate à violência, porque ele afeta a vida da mulher e por gerações, então é fundamental que a gente pense nisso como um tema prioritário, e fundamental, e eu acho que esse mês mesmo de março nos traz isso, um mês de luta, que não é um mês para a gente ganhar flores, não é um mês para a gente ganhar os parabéns, porque é um mês de luta, um mês atravessado, que é muito caro para as mulheres. E agora mesmo, nessa semana que na Assembleia Legislativa aconteceu o Seminário de Segurança Pública e Mulheres, onde foram trazidos muitos dados ali da própria Lupa Feminista, que é um observatório de movimentos feministas que fazem esse apanhado de notícias e monitoramento dos casos de violência que são noticiados e apresentam ali dados como 102 mulheres vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2023. Então é isso que nos preocupa da gente pensar nesse conjunto de políticas que de fato tem uma dignidade para a vida das mulheres e a gente não precise debater esses temas nesse sentido, mas sim dos avanços e da preocupação da sociedade como um todo e conclamar também os governos, nosso governo estadual e aqui de Porto Alegre municipal, da necessidade de priorizar as políticas para as mulheres, ter esse olhar atento de fato e não só no 8 de março, como a gente tem visto, infelizmente. É uma pauta que a gente enfrenta, coloquei isso lá no início do programa, as pautas desse universo feminino estão sempre presentes o ano todo aqui no Democracia, mas em cima disso, Cristiane, ninguém chega numa delegacia no primeiro momento, por isso que é importante essa observação desses sinais que são progressivos e que vão de repente culminar lá com o feminicídio. e essa semana também participaste aqui na Assembleia de uma atividade da Procuradoria da Mulher, que é uma entidade importante que debate ao longo do ano esses temas. Exato, foram debates importantes no seminário de abertura, o seminário oficial de abertura do Mesa Mulher aqui da Assembleia Legislativa a partir da Procuradoria Especial da Mulher, que tem a deputada Patrícia Alba na presidência nesse momento. Então, é importante quando a gente pode debater e ter luz sobre o tema e ter esse momento em que as pessoas querem nos ouvir e a gente tem que estar participando de tudo. O que infelizmente é nos meses de março e nos meses de agosto, que é o agosto lilás, é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha e todo mundo quer falar sobre isso. Mas o fato é que feminicídio e a violência contra a mulher acontece todos os dias. Então, a gente precisaria ter mais espaço para discussão durante todo o ano. E é importante, assim, só reforçando a fala da Anne e o que tu disseste sobre não ser um primeiro ato. Existem estudos do Ministério Público de São Paulo que demonstram que até uma mulher sofrer feminicídio, ela passou em torno de 10 anos sofrendo violência desse companheiro. Então, a gente sabe que dentro do chamado ciclo da violência, que é algo já estudado desde a década de 70, a gente sabe que a violência começa de maneira muito sutil, sempre a partir de um controle desse agressor sobre a vítima. Então, assim, esse controle que às vezes vem disfarçado de cuidado, de amor. Então, assim, eu preciso ter as senhas da tua rede social porque se eu tiver as senhas eu vou poder ter cuidado. Vai que alguém quer te falar de alguma maneira contigo. A tua roupa, eu quero cuidar da maneira como tu se veste. Eu quero cuidar do teu dinheiro. Eu acho que tu não é tão boa assim em questão de finanças. Deixa que eu... E esse homem vai cercando essa mulher. Olha, essa tua amiga, ela não é boa influência, não anda tanto com ela. A tua família, agora somos eu e tu. Eu e tu, e o nosso filho. Não precisa ir tanto na casa da tua mãe. Então, essa atuação do homem que vai praticar violência, ele começa numa manipulação dessa mulher, num menosprezo. Olha, sem mim, tu não é ninguém, tu precisa de mim. Ele começa a convencer essa mulher. Vai minando, então, essa autoestima. Vai minando essa mulher, vai minando a autoestima. Hoje nós temos, desde 2021, o delito específico de violência psicológica que as pessoas ainda têm dificuldade de denunciar porque as mulheres, infelizmente, ainda pensam que elas têm que ter uma marca física para chegar até a delegacia. E essa marca psicológica, ela é fortíssima. Às vezes, ela é mais agressiva até. Então, esse homem vai de maneira muito sutil. É aquele homem que muitas vezes é um homem acima de qualquer suspeito, é um trabalhador, é um bom pai, por assim dizer, porque um homem que pratica violência contra a mulher, ele não tem como ser um bom pai, no meu entender. Ele deveria, de pronto, ser afastado dessas crianças quando praticasse violência contra a mulher. Esse não é o entendimento geral hoje em dia. mas o fato é que esses homens vão praticando pequenas violências, menosprezando essa mulher, trabalhando a autoestima, para quê? Para manter o controle sobre ela. Ao longo do tempo, esse ciclo anda e à medida que aumenta a tensão entre esse casal, há uma primeira explosão de violência. E aí, na sequência, há uma coisa que a gente chama de lua de mel, o ciclo é nominado como fase da lua de mel e que tem esse nome porque justamente é o momento em que esse homem vai se mostrar arrependido, se ele faz uso de drogas, de álcool, ele vai reduzir esse uso, vai se tornar aquele homem que é o homem dos sonhos daquela mulher, ele vai levar um cartãozinho, um bombom e essa mulher, por uma questão de dependência emocional, por uma questão de não se reconhecer como vítima, vai acreditar em qualquer coisinha positiva e vai se agarrar nisso e vai pensar não, ele é isso aqui, ele perde a cabeça por culpa minha. Então, ela já está tão manipulada que ela acha que aquela violência é praticada por culpa dela e aí até que ela sofre mais uma violência e sofre mais uma até que ela deschega e vai denunciar. Quando ela vai denunciar, a gente aplica um formulário de avaliação de risco, o FONAR. Nesse formulário existem diversas perguntas, inclusive, sobre essa manipulação psicológica que os homens fazem e muitas vezes, nesse momento na delegacia, que elas se dão conta que elas estão há anos vivendo violência. Porque para elas é natural ser relacionado daquela maneira, isso foi naturalizado, eventualmente, por alguma relação do passado, por alguma relação com o pai, com o padrasto, por alguma vivência da violência que ela teve ou porque esse homem foi tão bom na manipulação e no menosprezo e ele acabou com a autoestima dessa mulher que ela não consegue enxergar que ela é vítima ali. Então faz parte do nosso trabalho como rede demonstrar para ela o risco que ela está correndo. Porque no momento que ela rompe esse relacionamento, o homem perde o controle sobre ela. E quando ele perde o controle é que ele vai querer praticar o feminicídio. A gente tem um exemplo recente ali de Monte Negro, da Personal Trainer, posso falar porque foi muito noticiado, em que essa vítima já tinha um apartamento alugado, ela vinha sofrendo violência por muito tempo e ela já estava com um apartamento alugado e com as coisas dela encaixotadas. Ali naquele momento, ela já tinha tentado se separar dele diversas vezes e não conseguia. No momento que ele teve certeza que ela ia embora, ele a matou. Ele não aguentou perder o controle sobre ela. E aí a gente poderia ficar horas aqui discutindo sobre essas questões de gênero, a construção do gênero, da mulher que tem que se submeter porque o papel dela é manter a família, do homem que acha que tem que ter controle sobre a mulher. Isso aí é uma situação extremamente complexa de se discutir. Mas o fato é que nesses primeiros sinais não é normal o homem querer saber tudo da tua vida, ter tuas senhas, controlar o teu dinheiro. Isso não é normal, isso não é amor, isso é abuso. Então, esses primeiros abusos, pode, com certeza, se não houver intervenção, não tem outra chance, isso vai evoluir para uma violência maior. Essas pequenas violências sem uma intervenção efetiva vão evoluir. Não dá para romantizar e achar que uma mulher vai conseguir mudar um homem violento. Isso não acontece. Infelizmente, às vezes acontece da mulher saber que aquele homem era violento com a ex. E ela desacredita essa ex e fala não, comigo vai ser diferente. Não é. O homem que é violento, ele vai ser violento com o relacionamento. Sem uma intervenção efetiva, isso vai evoluir cada vez mais com o tempo. E, Anny, na Marcha Mundial das Mulheres, essas pautas todas estão ali gerando, né? E esse... Vocês chegam a trabalhar com essas observações, com dados, e procurar encaminhar alguma sugestão de algo, de uma política realmente efetiva? Claro, incluindo tudo isso que nós estamos falando aqui. Sim, a Marcha hoje atua, né? Com os projetos diretamente nos territórios, a gente fazendo esse contato mais direto também com as mulheres, desse acolhimento, dessa escuta. Aqui em Porto Alegre nós temos um projeto de uma horta comunitária ali no Morro da Cruz, que passou a trabalhar com mulheres no período da pandemia, a pandemia também que foi o momento das mulheres estarem mais reclusas dentro de casa e os índices de violência explodiram, né? Então, além de outras questões como a própria insegurança alimentar que afeta essas mulheres e que também, de certa forma, é uma forma de violência, né? Nós temos então essa atuação, né? Junto com essas mulheres de acolhimento, de rodas de conversa, né? Desses momentos para que a gente possa refletir junto a elas e são nesses momentos e nessas conversas que se identificam, né? Essas situações, assim, né? Porque uma ouvindo a outra ali também se identifica nas histórias e a gente vai, né? Fazendo despertar dessas mulheres, né? Então, é um momento importante, assim, e a Marte, enfim, atua no Brasil todo assim. E, além disso, óbvio, né? Nós estamos nesses espaços, né? Institucionais também, como os conselhos, que são espaços importantes, né? De debate, de elaboração, de fiscalização e proposição também, né? E outros tantos espaços que mulheres da Marcha Mundial de Mulheres ocupam, né? Elaborando as políticas, né? E fazendo as suas contribuições, né? Para a gente pensar um mundo sem violência, né? A gente fala, né? As mulheres, uma vida sem violência, né? Para todas as mulheres. Então, a gente atua de diversas maneiras, né? Seja ela institucional, nessa elaboração e contribuição, mas também, né? Com esse feminismo de base, feminismo popular, construindo junto com essas mulheres que estão lá sofrendo também, porque a gente, né? Muitas vezes, né? Fica no campo da elaboração teórica, no campo, né? Desse debate, né? E a gente não está lá na ponta, né? Não está ouvindo essas mulheres que também trazem outros elementos importantes, né? Para a gente agregar o debate, assim, que são fundamentais e de vivência mesmo delas. Então, a gente tem esse trabalho que é construído dessa maneira, assim, né? Equilibrado para a gente poder, de fato, como um movimento feminista, estarmos inseridas nos espaços, aí, colaborando, né? E construindo um projeto, né? De vida para as mulheres mesmo, dessa vida, de uma vida sem violência, com respeito e dignidade. Até porque o homem não quer, né? O fim de um relacionamento, por exemplo, que é a causa de muita violência e feminicídio. Mas, quando ele decide sair de casa, mesmo dentro de uma família, com filhos, ele vai embora e deixa... E abandona. E abandona. E nós temos aí, no Brasil, um grande, né? Imenso número de famílias, de núcleos, que são, né? A única responsável é a mulher e a mãe, né? E esses dados, na pandemia, eles foram alarmantes, assim, né? Dessa situação das mulheres chefes de família, que ficaram, que precisaram perder os seus empregos ou precisaram ficar em casa para cuidar dos filhos porque as escolas fecharam, né? As creches fecharam, enfim. E aí, essas mulheres ficaram, né? Nessa situação de pobreza, né? Da feminização da pobreza, né? E isso é agravado muito por essas questões mesmo de... Elas tinham esse relacionamento, não buscavam, né? A educação ou outros empregos, enfim. Então, elas se veem dentro desse ciclo, né? Que não tem outra saída, né? Então, infelizmente, a gente viu esses dados dispararem e ainda, infelizmente, né? Não vimos essa diminuição ainda que tenha alguns avanços aí com relação às políticas, né? Cristiane, nós falamos aqui também um dos dados que a gente colocou, eu coloquei, por exemplo, na abertura, é que em 2023 nós tivemos 500 mil ligações, né? Uma média de 500... de 1.500 chamadas diárias por 180. Esse é um número que funciona. A partir daí, já tem uma iniciativa, né? A mulher já está, de alguma forma, chegar ao ponto de ligar, é porque a situação já é uma situação, né? Que está à beira do descontrole. Mas isso a gente também comentou que não necessariamente o aumento de denúncias ou de ligações significa o aumento da violência, mas é possível ter aí uma ideia do quadro, esse mapa, né? Que vocês falam da violência e do feminicídio, né? em relação às mulheres. A partir daí, o que a gente pode, a partir desses dados, né? E sabendo de onde vem essa violência que é do companheiro em casa, o que a gente poderia fazer além do que estamos fazendo, o que a gente pode propor aqui, envolvendo mais os homens nisso? Porque nós tivemos aqui na Assembleia, iniciativa do deputado da época, Edgar Preto, aquele movimento dos homens contra a violência, né? E teve campanhas maiores quando ele estava aqui como deputado, eu não sei como está realmente esse movimento, mas alguma, não tem, é possível fazer alguma coisa para chamar, né? A responsabilidade maior? Eu vou retomar uma fala anterior sobre grupos reflexivos de gênero. Agora, eu estive em, deixa eu, peraí, deixa eu me organizar, estamos em março, eu estive no mês de setembro em Brasília, para o encontro nacional das autoridades que atuam nessa área, né? Representei o Rio Grande do Sul, e a grande fala de todos nós, de todos os estados, era sobre se voltar para esses grupos, tentar fomentar grupos reflexivos de gênero para a gente começar a trabalhar com homens que estão, como a gente falou, no início desse ciclo. porque, assim, a gente já faz, há muito tempo, desde a criação da Lei Mare da Penha, o foco é sempre a mulher e tem que ser a mulher, não pode em nenhum momento deixar de ser a mulher, a vítima, o acolhimento dessa vítima, a proteção dessa vítima. Mas, a gente faz muito um trabalho de enxugar gelo, no sentido de que a gente vê aquele mesmo homem em que uma mulher consegue se livrar dele, por assim dizer, registra ocorrência, pede medida protetiva, e a gente encontra aquele mesmo homem na delegacia um tempo depois com uma outra vítima. Então, tentar trabalhar esses homens, porque a gente sabe, a gente já teve iniciativas aqui no Rio Grande do Sul, no município de Bento Gonçalves, uma iniciativa da Polícia Civil com grupos reflexivos de gênero. E a reincidência derou a zero. Esses homens, eles realmente se davam conta do papel social que eles tinham e do que que levava eles a ter esse relacionamento abusivo, violento. E a gente tem hoje iniciativas de grupos reflexivos dentro do Poder Judiciário, temos algumas iniciativas dentro do Ministério Público, mas é tudo muito pontual, pouca coisa que a gente tem. Nós temos aqui no Governo do Estado o Comitê em Frente Mulher, o Comitê em Frente Mulher funciona dentro do RS Seguro, como um braço do RS Seguro vinculado à violência contra a mulher. E aí, dentro do comitê, nós criamos um projeto de grupos reflexivos para fomentar os grupos do Poder Judiciário. Dentro desse comitê, também, criamos o Programa de Monitoramento Agressor, que hoje já é uma realidade, já temos cerca de 100 casais, ex-casais, na verdade, monitorados de maneira eletrônica. Então, a tecnologia a serviço dessa redução, nós teríamos que ter mais policiais? também teríamos, mas aí a realidade que se coloca é um efetivo menor, cada vez menor, e a gente buscando alternativas para tentar fazer frente a esse trabalho. Então, me parece que tecnologias, botões de pânico, situações que possam colocar um pouco mais de segurança para essas mulheres vítimas também têm que ser melhor pensadas. porque muitas vezes a gente vê uma grande reportagem sobre um caso absurdo de violência, e aí a gente imagina, bom, agora vai, os homens estão vendo isso, os possíveis agressores, potenciais agressores, imagino que agora com toda essa campanha muito em cima de um caso específico, toda a sociedade falando, e a gente vê dois dias depois mais um caso e fica pensando, meu Deus do céu. Às vezes é o oposto que acontece, não existem estudos específicos em relação ao feminicídio como existe em relação ao suicídio. Suicídio a gente sabe que se noticiar um suicídio a gente na sequência pode ter mais suicídios. Mas assim, esses dois anos que eu tenho de prática me mostra que se a gente noticia muito um feminicídio, geralmente a gente tem uma sequência de feminicídios depois. É muito estranho, não sei, eu estou fazendo mestrado hoje, meu mestrado na URGS é com foco em feminicídio e eu brinco que eu vou ter que fazer um doutorado só para estudar isso. Notícias de feminicídio versus o que acontece logo na sequência, porque isso é uma realidade prática que eu tenho visto e que conversando com pessoas que estudam há mais tempo também notam isso. Então me parece que a maneira como o feminicídio é noticiado às vezes dá a entender e aí até o observatório de vocês que trabalha com matérias jornalísticas, às vezes a forma que a manchete é escrita parece justificar o que aquele homem fez. Então tomado por descontrole se o homem ou o homem mata a companheira. Então justifica primeiro por que ele matou. Numa crise de não sei o que de raiva, então justifica o que aquele homem fez. E aí parece que isso faz com que outros homens que estejam nessa situação se sintam autorizados. eu tenho um pouco essa impressão mas é como eu digo é uma impressão empírica minha e de algumas pessoas que estão nessa área. Mesmo que esse homem observe esse caso específico e veja que a consequência foi muito ruim para o agressor mesmo assim. É a questão que tu me falou também ali do aumento da pena. Isso pode ser tão forte. Na hora que o homem vai matar uma mulher ele jamais vai analisar qual é a pena. Ele não pensa nisso. Ele pensa em que aquilo ali é um objeto aquele corpo ali é dele e ele faz o que ele quiser. E muitos desses homens se matam na sequência. O mapa de femicídio que a gente produz demonstra isso. Muitos desses homens vão se matar na sequência. Inclusive se ele começar a verbalizar que vai se matar isso é um risco para feminicídio. Porque a gente sabe que aquele homem ali já não vai nem lidar com consequência alguma. Ele já está pensando em tirar a própria vida e ele leva junto aquela vida que ele entende que é dele que é a vida da mulher aquele corpo que ele entende que é dele que ele é proprietário. Aquela ideia doentia é como se estivesse se defendendo de alguma coisa e reagindo a uma situação. Nós estamos nos encaminhando para o final mas acho que deu para jogar algumas luzes importantes falar do que nós já tivemos um balanço a partir dessas campanhas todas a importância das delegacias a importância das entidades dedicadas a isso a importância da denúncia por parte da mulher mas acima de tudo como nós falamos no início de ter uma rede de apoio e políticas que dêem essa sustentação para que a mulher possa denunciar e que realmente consiga melhorar a sua situação em relação a esse universo de agressão e de violência. Eu queria em 30 segundinhos então Anne passar assim uma última mensagem para as mulheres para os telespectadores para os homens que estão nos acompanhando e também para buscar mais informação sobre a marcha como é que a gente pode aonde que a gente pode buscar isso. Sim, a Marcha Mundial de Mulheres está nas redes sociais através do Instagram arroba Marcha Mundial de Mulheres e acho que é importante também divulgar aqui o 180 que foi retomado tem um número de WhatsApp que depois a gente pode encaminhar também e dizer que esse mês é um mês importante de luta agradecer esse espaço aqui da importância desse debate que a gente vai seguir nós do movimento feminista lutando por dignidade para a vida das mulheres e podendo fazer com que a sociedade perceba que as mulheres não são objetos que as mulheres têm a sua vida merecem respeito dignidade e essa é a nossa luta contra todas as formas de violência para que as mulheres tenham uma vida digna sem para que a gente possa romper com essa cultura machista e patriarcal que tira a vida das mulheres que tira o direito mais elementar o direito humano a vida que é a vida das mulheres então agradeço mais uma vez o espaço e vocês por ter dividido aqui com vocês essa bancada muito bom de cristiane por gentileza bom a polícia civil então através do site www.pc.rs.gov.br tem um canal um link específico de denúncia e tem também a delegacia online para a mulher através ali do banner DOL Mulher delegacia online para a mulher as mulheres podem registrar ocorrências policiais desde que elas ainda não queiram uma medida protetiva essa ocorrência vai ter um tratamento mais célebre que as outras ocorrências da DOL da nossa delegacia online e querendo uma medida protetiva pode ir a qualquer delegacia de polícia se não tiver delegacia especializada na sua cidade qualquer delegacia está apta a fazer esse registro temos um WhatsApp da Polícia Civil e Telegram que é o 519-8444-0606 nossa rede social oficial é o arroba Polícia Civil agradeço muito o espaço colocamos a Polícia Civil a divisão de proteção e atendimento a mulher à disposição aqui dessa casa é sempre um prazer estar com vocês e que possamos sempre estar discutindo esse tema tão presente e tão necessário obrigado muito bom muito bom agradeço a tia Cristiane tia Anne e principalmente a todos que estão nos acompanhando até este momento no nosso Democracia nós voltamos no próximo programa até lá tia Anne tia Anne tia Anne tia Anne tia Anne Legenda Adriana Zanotto